Olá, gente! Dando continuidade às nossas receitas de Rafa Pets, tá? Vocês sabem que eu tenho sabão de bicarbonato e eu já fiz sabão de bicarbonato com sal, com açúcar, tudo junto. Então agora eu vou fazer ele só com açúcar, porque o anterior a esse eu fiz bicarbonato com sal, como um sabão de sal, um amaciante, tá? Então eu vou colocar, vai ser um sabão glicerinado. Só que o que eu fiz, eu coloquei aqui na água, tá? O açúcar, três colheres de sopinho dessas colheres aqui, ó, de açúcar. Então não é muito, tá? A água não está quente, a água está em temperatura ambiente. Então vamos aqui dissolver, tá? Enquanto eu vou dissolvendo, ela vai dissolvendo, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Gente, já dissolvida, ficou assim meio amarelada, porque eu botei o açúcar, tá? Qual a quantidade, André? Eu botei 120, você pode colocar de 120, 150 para dissolver, porque aqui eu botei 150 de soda, tá? Até 150 vocês podem colocar. Vai ser uma coisa super rápida, sabão super rápido, bem simplesinho. Mas como me pediram para dar continuidade, me pediram para fazer com sabão em pó, e vou até mostrar a vocês o que eu vou fazer. Eu vou fazer, achei um sabão em pó novo, quer dizer, novo aqui na região onde eu moro, tá? Vou até interromper um pouquinho. Então eu vou estar fazendo com esse aqui, ó. Eu não conhecia, tá? Aguardem. E aqui agora, eu vou estar colocando já a glicerina, tá? Como eu disse, isso é bem rápido. Ou, já ia esquecendo, tá vendo? Como é que eu esqueço as coisas? Eu não disse para você que ia ser com bicarbonato? Então, falta eu colocar. Só que dessa vez eu não vou dissolver o bicarbonato. Ó, tá empedrado, ó. Tá vendo aqui? Porque sem falar assim, André, talvez o meu não fique duro porque você dissolve tudo em água. Então eu vou estar colocando uma colherzinha e meia. Nem meia, ó, gente. Tá? O meu tá bem pedrado mesmo. Ó, tem uma pedra aqui empatando, vocês estão vendo? Não vou colocar essa pedrinha, não. E também vou colocar detergente. Tá? Para espuma. 50 ml só. Ó. Certinho. Ficou 40, ficou 45. É só a gente esperar um pouquinho. Deixa aqui. 50. Acabou o nosso detergente de limão. Então, isso. Você não vai mexer nem um pouquinho, André? Eu vou dar uma mexidinha, gente. Vou dar uma reboladinha aqui. Para a gente poder misturar, dissolver o bicarbonato. O açúcar já pode ser o bico. A glicerina já tá aqui. De ó, glicose. Vamos ver o que falar. Ó, glicose. Né? Gluco. Glico. Então, já tá aqui misturado, ó. Fica um tomzinho meio branco. Ó, a gente não pode deixar a soda muito tempo paradinha. E o açúcar nem está aí. Eu falei que estava, né? Nem tá aí, porque tá aqui dentro da soda. Então, tá aqui 150 com 100 ml de água. Dissolvidos, tá? Aqui dentro foi dissolvido 3 colheres de açúcar. Um sabão glicerinado. E vou aí, para passar por 5 minutos. E que é a coloração dele, para não ficar por mim. O água sanitário é diferente. Ó, quase a forma. E se vocês estão vendo o que eu tô vendo, ó. Tem um pontinho que fica na flecha, feito meladinho. Tem um minuto que eu tô batendo. Ó. Deixa eu abrir aqui. Pra mim, gente, tá bom. Mas vou dar mais uma sacudida, porque foram só 2 minutos. Pelo menos, assim, com 5 minutos, assim, é bom a gente tá aqui, né? Bom, pra mim, tá bom, gente. Ele demora um pouquinho mais enrijecer, porém, eu tenho a garantia de um sabão bonito, tá? Mas como eu tô gravando com antecedência, os vídeos estão gravados, eu tô tranquila. Consegui me cansar dessa vez. Então, tá aqui, ó. Pode ver que ele tá mais claro, por ele ser um sabão glicerinado. Tá? Então, a glicerina faz isso. É tipo, como se fosse um sabão de... De álcool. Tá? Tem que, aqui embaixo, puxar, ó. Puxa o pão, isso. Pra deixar o sabão bem à vontade. Não quero que ele fique preso aqui, não. Pode puxar mais pra cá, assim. E... Aí... Apesar de que ali ficou... Por isso ele fica assim, meio cor de abóbora. Tipo doce de abóbora, né? Dessa vez não deu tanto líquido como o do outro. Porque nós não colocamos água sanitária, os 200 ml, né? Ó, tá vendo como ele tá ficando? Se a gente deixasse ele um pouquinho mais lá dentro... Fácil, fácil, ele se transformaria em sabão. Então, tá aí mais uma receita. Deus abençoe mais uma vez. Essa receita aqui que dê certo. Pra que, né? A gente não venha... Perder tempo... Com o teste, perder dinheiro, com o material, né? Vocês também que vão fazer em casa. Quero dizer que eu amo vocês. Agradeço a vocês toda a compreensão, todas as mensagens. Por favor, continuem fazendo os pedidos. Eu tenho recebido... Hoje eu recebi o pedido de uma pessoa pra fazer com 5 litros de óleo. Querida, deixa eu só conseguir o galãozinho um pouquinho maior. Que eu vou fazer assim, tá? Eu ainda não consegui o galão maior. Mas assim que eu conseguir, eu vou estar fazendo e vou estar colocando o seu nomezinho. Se você me der permissão, você coloca pra mim. Se eu posso colocar o teu nomezinho ali, tá? Então, um beijo da ideia. Ah, peraí. Não esqueçam, tem receita com esse sabão em pó aqui. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. Beijos. Olá, gente. Boa tarde. Resultado de mais um sabão. Tá? Sabão de bicarbonato, glicerinado. Ou sabão de bicarbonato com açúcar. Mais uma sequência do nosso sabão pet. Né? Vamos falar assim, sabão pet. Que foi feito na garrafa pet. Então, tá aqui. Ó. Graças a Deus, ele tá bem dividido. Olha que plástica linda. Não tem nem 24 horas, tá? Que ele foi feito. Não coloquei, dessa vez, água sanitária, cloro. Por isso que ficou nessa cor assim. Nessa tonalidade. Também pelo açúcar. O açúcar faz com que ele fique assim meio caramelado. Tá? Então, esse aqui é o resultado do nosso sabão de bicarbonato com açúcar ou glicerinado, tá? Eu vou botar o sabão de bicarbonato com açúcar ou glicerinado. Vamos só? Vou deixar ele aqui assim. Peraí. Deixa eu tirar esse plástico. e eu quero tirar essa rebarba aqui, né? Fazer uma coisinha diferente, tá? Pra gente tirar uma foto. Porque é o nosso sabão. Peraí. Eu não sou muito boa de arrumação, não. Mas também... Eu também não sou tão péssima assim, não. E eu percebia que ele tá muito lindinho aqui desse lado. Então, nada melhor do que uma boa foto assim, né? Posso colocar assim? Não. Então, eu posso colocar ele assim. Minha filha tá ali esperando. Escolhe ou não escolhe? Escolhe o lado, mãe. Escolhe esse lado logo. Pronto. Escolhi o lado. Coloquei. Tá aqui o nosso sabão de bicarbonato, glicerinado. Tá? Feito em garrafa PET. Um litro de óleo. Tá? Foi feito super rápido. Cinco minutinhos. E ele já estava pronto. Então, mais uma vez. Quero agradecer a vocês. E mandar um beijo muito grande. Muito, muito, muito grande. Beijos da ideia, tá? Amo vocês. Tchau.